Leva um tempo até você perceber, num piscar de olhos lá está você, perdidos, ai você, tão sozinho. Leva um tempo pra admitir que vou, leva dois joelhos, cabeça baixa, um sacramento, leva um momento, mas até lá, quanto tempo? Um segundo te faz ir, não longe de tão profundo, nesse mundo vagar, e por anos do orgulho te impede de andar, leva tempo e humildade pra voltar. Para amar é preciso conhecer, pra curar às vezes precisa doer. Quando nada mais pode fazer, esperança. Leva notas e versos essa canção, pra que faça efeito, abra seu peito, olhos fechados, pense em seus passos, levam minutos ou mais, ou mais. Um segundo te faz ir, tão longe, tão fundo, pelo mundo vagar, e por anos do orgulho te impede de andar, leva tempo e humildade pra voltar. E por mais que esteja longe, ele sempre te espera, paciente está lá, leva só uns poucos passos pra se aproximar, em seus braços ele então te acolherá.